Fala aí rapaziada, tudo beleza? É o seguinte, hoje eu volto aqui no canal com mais um videozinho, dessa vez um videozinho que eu já estava atrasado já para fazer, mas estou aqui para fazer, que é um video do Android 17 Extreme vermelho, Zenkai. Ele recebeu o Zenkai já tem um tempinho e eu estava upando o meu e agora o meu já está todo upado, ou seja, já dá para gravar já e vamos ver o dano dele. Ele é sparking, não, sparking não, ele é melee então, vamos ver como é que vai ser o dano de strike dele lá no PVP. Montei essa parte aqui focada no strike, claro, o 16 aqui, a defense e a 18, se eu não me engano é ranged, né? Exatamente. Então, é, mas estão aqui para dar ability que nem os outros aqui e a equipe que eu vou jogar vai ser o 17 Extreme, o Cell LF e a 21. E é isso aí. Enfim, bora lá para os PVPs. E aí, se você quiser, venha aí. Equipezinha de Super Saiyajin. É, já não começamos muito bem não, né, 17? Beleza, aí ó, o reditão da massa. Bom que por enquanto ele não está dando criticals, né, ainda. Ah, meu Deus do céu, hein? Ok. Ah, não, mas ele tem cover de blasts, né, então... Bora nessa, Cell. Vamos carregar aqui, né, para dar uma carregada na barriga ali. Aí, perfeito Nossa, droga Não funcionou Peguei Deu certo Olha o dano Recuperar aqui Não, recuperar não, né Restaurar o Ki Peguei de novo Olha o dano, mano O dano tá da hora Não Não Sem essa de querer ultar na minha cara, hein Vamos ver o dano aqui no R.E. Legal até, hein Claro que ele acertou, né Beleza Calma Vou trocar aqui por Perfect Cell Não Que isso, Vedito? Tá querendo se aproveitar? Mas aí é 21 em nenhum momento da partida E eu nem vou poder usar ela Porque ela vai falecer aqui Miseramente Que o Vedito é Vedito, né Olha isso O bicho não é roubado, não Nossa, eu sobrevivi ainda Pelo menos eu já usei a Z-Habilite dela Z-Habilite não, é a Meia-Habilite, né Pelo menos Ah não É céu Só eu e você agora Ou só você e o Bardock, né Ah não, meu amigo Peraí Vamos conversar, Bardock Não, 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 não Oh, rapaz Tá me tirando Ah, esse Bardock aí tá folgado, hein Ah, mas eu rebuto então Não, não, peraí Peraí, peraí, meu Não, 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 é complicado mesmo Eu vou lá falar Fazer showcase de um personagem vermelho Aí chega o local com 352 azul Tá de sacanagem, hein Bom, só pra testar o dano do 17 mesmo no Vedito ali Exatamente, você mesmo Ai, ai, deu mole, hein É uma pena que não dá pra combar, né Opa Bom dia, Godito Como é que vai as coisas, mano Puta que pariu Acabei dropando sem querer Mas ele também acabou se lascando Como é que vai as coisas, hein Tá tudo suave lá, mano E a Titia Buma Tá tudo suave lá Mano, como a gente é amigo há muito tempo Vem cá, velho Dá um abraço aí Mano, eu não queria abraçar o Bardock, mano Tá bom Peguemos Oh, meu amigo ridículo Ah, não Olha o dano Olha esse dano Que ridículo Ué 17 da massa Peguei Vamos nessa 17 Vai ter que ser no Vedito mesmo Tá legal o daninho dele, hein Olá Obrigado, cara Tá deixando eu fazer choqueio Tá, tá deixando eu fazer choqueio Tá, tá deixando eu fazer choqueio, né O problema é que o meu 16 tá sem caiu, né Então Sabe como é Você tá de zoeira com a minha cara, mano Ai, ai Eu poderia ter soltado a Blast Zona da Massa, né Melhor eu comprar a autodestruição dele já Porra Você vai lá e troca Ih, peguei Vamos explodir já Dane-se Explodir já direto mesmo Só pra não perder Caraca, matou ainda Aí você me tranca com 17 Aí você Aí é Barato Fica louco, né Toma na cabeça Peraí, Godito Deixa eu dar uma carregadinha aqui Na minha Unique Gate Ah, deixa eu carregar Obrigado, mano Você é um mestre Vou já dar tchau aí pra você Já Vamos nessa, céu Errei Nossa, eu tenho Toma Aê Fazer LF de céu Vai ser legal, hein Uh Pegou, hein Ué Pensou que eu ia de full strike, meu amigo? Não Vamos, céu Mais uma carta, céu Isso, céu Vamos, DLF Pra cima do Bardock O vídeo não é do céu? Não é do céu Mas dane-se Desconecte mais Beleza, galera Futura aqui Só bora Eu tinha vindo com o 17 do super Do super Porque eu fiquei tipo Ah, 12 postos Não tem uma chance dele usar Bem grande Eita O que é isso? Não tem uma chance dele? Vindo com o Tss O que é isso? Não tem uma chance dele? Fê Vira Olha Tso 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 Extra contra híbridos, né, então Quem sabe, né, vai ser um daninho Não Bom, só que ele também tirou um dano bom de mim 17zão da massa Tancando tudo E pode ficar aqui até amanhã Não, agora não E Se a vida te der limões, faça uma limonada Eita, preu Olha o lag Nossa senhora Que lag gigante Fazer o que? Opa, peguei, mano Ah, mas ele e o Gohanzinho aqui tem violência, então De qualquer jeito eu vou sair perdendo Perfeito Bora nessa, 17zão Bem linda top até, hein Aproveitar aqui, ó Não, acho que ele não tem, né Não, não tem a troca não Especial Move Olha o delineio do 17zão, cara Tá da hora Esse aí temo, graças a Deus Glória, graças a Deus Já era, Zamasão Já era Vantagem Vantagem Ou vantagem de cor Volta aí, vantagem de cor Solta a Blast aí Não, humilde Porra Calma Tá bom, Trunks Nossa senhora Mas o Trunks tá pistola Quem tem um fim Um, doisругos Quero, dois, três Trunks Desculpe Sim O trunks Pranted Mas o doido Linha Ajeita Talvez Desculpe Boa Eu Desculpe Essa luta épica Se repetindo Só que é o Trunks A dupla Dessa vez Mas o dano dele Tá legal, hein Ó Não, restaurou O que é suficiente How is it? Alex, come on! Then... Come on! Come on! Aieee! Caramba, por enquanto está indo bem, hein? Toma! Ai! Resolvi trazer o 17 de chupa Vai lá saber, né? Vai lá saber o dia de amanhã Beleza Olha o daninho Tome-me Olha Durava que ele ia trazer o O bodita outro, mas não Vá lá! Vá lá, vai na cara Oh, Goku Traga prazeres Uma, cara, duas vezes Goku Demi Miserável tiro no dano bom até E vantagem de corpo Desvantagem, né? Vambora Trocou também Vou botar um fim nesses amasos aqui Não É... 17 eu não mandei você fazer os soquinhos não, cara Meio que eu não mandei você fazer os soquinhos Eeeh, parabéns Parabéns pra mim também Parabéns pra nós dois Você é um muro? É Tá bom, né? Fica à vontade É lá Perfeito Agora perfeito vai pegar o momento perfeito Tanto que eu quero fazer os soquinhos não, cara Eu quero te dar uma olhada Eu quero te dar uma olhada Eu quero te dar uma olhada E eu quero te dar uma olhada Você é um muro? Você é um muro? Você é um muro? Eu quero te dar uma olhada Agora sim, ó. Ah, moleque. Vai lá, 17. Não. Ah, não, né? Aí tá pedindo pra levar a Convertende. Peraí. Vamos nessa de novo, 17. Aê. Olha o daninho, velho. O daninho dele tá muito bacana, ó. Nossa, 17 mata. Isso, garoto. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like. Se forem novos no canal, dá uma olhada aí no conteúdo. Vê se gosta. Se gostar, se inscreve, beleza? E, cara, gostei muito do dano do 17, hein? Achei ele bem fortinho, até, pra falar a verdade. Eu esperava menos. Me surpreendeu, hein? Bom, e como sempre, o mesmo ritual de sempre, quem quiser entrar na guilda, o ID tá aí na descrição, guilda do nosso canal. Dá salve aqui para todos os membros. Todos os membros. Claro, né? Todos os... As pessoas que sei que eu sei que são inscritas no canal. Se você for um inscrito do canal e estiver aqui na guilda, entra aí, beleza? É, ó. Tem uns caras que é dois dias offline, né? Deixa eu dar uma expulsada aqui. Porque se alguém quiser entrar... Aí, ó. Tem que pôr os caras que sabem jogar mesmo, né? Os caras que querem jogar. Então, vamos nessa, né? Primeiro salve aí para o Leo Gameskin. Não, brincadeira. Primeiro salve aí, ó. Para o Kevin Toleto, mano. Tá com o Bills, hein? Aí sim, parabéns. Salve aí para o Kevin. Salve aí para o Verdito também, mano. Salve aí, tá ligado? Salve aí para o D3YT. Aí, ó. Primeirão da guilda, mano. Parabéns aí. Continua subindo os pontos para nós. Salve aí. Meu amigo Thiago Black que não joga o Legends. Ô, meu filho. Joga o Legends aí, na moral. Salve aí também para o Som Black. Verdito, a God Legends aí também. Tamo junto. E... Eu acho que agora acabou, né? As pessoas que eu sei. Bom, é isso aí. O ID da guilda vai estar aí na descrição do vídeo. Tô ficando com o vídeo por aqui. Valeu, falou e fui.